Eu lá em casa tenho, os meus mais velhos fazem anos este mês, portanto, vou assumir que já fizeram anos, portanto, vai dos 16 anos aos 2 anos, ok? 16 aos 2 anos. E ele, sabes o que é que respondeu? Mas tu tens que entender o enquadramento da escola. Ninguém vai fazer nada, como é que a escola pode mandar aquele professor embora? E eu fico a pensar, o objetivo não é mandá-lo embora, mas é, de facto, haver vários registros que indicam que a forma como está não está a funcionar. E, portanto, porquê que não dizem nada? Porque há aquela coisa, porque é uma escola pública e ninguém faz. Errado, errado, não é? Porque eu estou numa empresa privada e se alguma coisa me corre menos bem, como tu também tens a tua empresa, tens que assumir as consequências, não é? E o resto, como é que é? Portanto, estou com esta situação, que é uma escola pública e que tens que levar porque é uma escola pública. Calma, nós todos os meses descontamos, nós pegamos impostos. Portanto, tu nivelas tanto por baixo já que achas normal haver um professor na escola que tenha esta forma, estás a ver de lidar. Quando a alternativa que é até poderes ir buscar uma explicadora é alguém que também é professor e colega do professor. E ninguém faz nada. Isto é surreal. Claramente surreal, não é? E depois tenho o outro, o meu outro mais abaixo, que, epá, teve não sei quantos meses sem uma disciplina. Anormal. Passou o primeiro período sempre sem disciplina. Epá, não, epá, acho isto não dá. Isto é a mesma coisa, tu tens um serviço com um cliente, ok? O cliente está ali e tu de repente desapareces e voltas daí a três meses. Epá, eu faço muito este privado e público. Não há privado, não há público. Epá, há entidades que têm que ser geridas de uma forma eficiente. Epá, e têm que pensar quem é o cliente. O cliente é o aluno. É o aluno. E o que é que está a ser feito com o aluno? E como bem tu dizes, há sindicatos de estudo. Não há sindicatos dos alunos. Porque quando há, que supostamente há, porque eles têm delegado de turma, eles não conseguem falar. Porque sabem que são, eles já estão, tão abafados, já estão com este mindset que não vale a pena, o enquadramento da escola é este. E eu estava a dizer, como é que é possível? Estás com este pensamento. Porque repara, aquilo que tu estás a ter dificuldade, os outros não são capazes de dizer. E porquê que tu não dizes? Porque não estás a dizer nada de mal. Estás a dizer, é um facto. E isto a escola tem que saber. Mas a escola já sabe e não faz nada. Pois, mas se houver sucessivos registros, alguma coisa tem que acontecer. Agora, vai bem, o senhor pode não estar bem da cabeça, o senhor pode, vai-se reformar. Epá, não importa, mas alguma coisa tem que ser feita. Depois tenho as minhas outras duas mais novas, também, que, epá, vêm, então, uma de dois e outra de cinco, em pedagogia Waldorf. Depois não tem nada a ver, não é? Portanto, não tem absolutamente nada a ver. E eu vim do sistema tradicional. E o que é que aconteceu? Eu, há uns anos para cá, comecei a ver, a estar atenta e a questionar cada vez mais. E, portanto, o que é que acontece? Chegar um professor a uma sala de aula e debitar matéria, que é claramente debitar matéria, para os meus filhos mais velhos, por exemplo, isso não funciona? Nem vai funcionar para as minhas mais novas? Porquê? Porque eles, hoje em dia, estão nesta era digital, em que eles veem os podcasts, eles veem os TEDx, eles veem como é que vão fazer um Excel online, eles aprenderam Prezi, sozinhos. Não fui eu que assinei. E, portanto, alguém que venha com o perfil de professor, tem que mudar, de facto. E é isto que não estão a ensinar lá atrás. Portanto, o perfil de professor tem que ser completamente diferente. Não vem debitar matéria, porque essa informação há. E está aí na internet, e há informação na internet que é realmente muito válida, não é? Não há só fuck news. Portanto, há informação válida. E, portanto, o que é que aquele professor dá de valor acrescentado, que faça com que aquele aluno crie commitment com aquela matéria, com aquele conteúdo, não é? Portanto, isto aqui é um desafio. E olhar para o aluno como um indivíduo. E, portanto, isto é o que eu cada vez mais defendo. Nós não podemos também, e é certo, não podemos exigir de um professor numa turma de 25, 30 alunos, não é? Que ele consiga ter a capacidade de individualmente trabalhar cada um dos alunos. É humanamente impossível. E está aqui uma série de fatores, que é desde salas com N alunos, para um só professor, desde salas com N alunos e depois ainda com alunos com necessidades especiais. E, portanto, é humanamente realmente impossível para aquele professor. Mas isto vem de lá de trás. Todo o que é o sistema de educação que está a ser montado e que muitas vezes fazem testes daqui e da colá, e com esta coisa do movimento escola moderna, etc. Há coisas que funcionam, há outras que não funcionam tão bem, e a sensação que eu tenho é que quem está a fazer tudo isto não está no terreno e a sentir como é que as coisas são. E depois debitam que há agora uma metodologia nova ao movimento escola moderna, mas os professores são os mesmos. Agora, a questão é, ok, fizeram uma mudança, mas esta mudança que vai para a frente, que é a mudança que os alunos vão encarar, atrás tem um conjunto imenso de professores que não teve provavelmente formação, ou que teve, não foi o suficiente para eles sustentarem aquele conteúdo e colocarem em prática. Portanto, não há uma coisa gradual. É de um ano para o outro, de repente, pronto, agora já é assim, vamos testar assim. Tudo bem, tem que se fazer testes, sim, mas a coisa começa lá atrás. E a educação é algo que não vale a pena, vai bater com aquilo que estávamos a falar do digital. O digital o que te deu foi falares para aquela pessoa de uma forma mais individual, mais personalizada. E a educação é isto cada vez mais, é estás a falar de uma forma mais individualizada. Portanto, estás a ver, na minha casa há estes dois extremos, um que é Waldorf e outro que é o ensino tradicional. E, portanto, ambos misturam-se muito lá em casa e é bom ter estas duas realidades para ir entendendo aquilo que nós acreditamos, mas, mais que tudo, aquilo que eles se sentem bem. Mas, pronto, estou com esta situação agora que são coisas completamente diferentes.